A cada dia que passa, estou mais encantado por Sarai. Quero pedir a você, seu irmão, pra fazer dela minha esposa. O senhor está pedindo a minha permissão pra se casar com Sarai? Quando vi Sarai pela primeira vez, fiquei fascinado por sua beleza. Dois anos se passaram e ela ainda me fascina, mesmo de longe. Dei a ela um tratamento de rainha nesse tempo todo. É mesmo, minha joia. Ela encantou não só o senhor, mas a todos no palácio desde que chegou. Lembro-me que logo na primeira noite fez o parto das duas rainhas. Foi impressionante. Sarai. Meus herdeiros te amam como a uma mãe. Exagero seu, soberano. Eu também tenho muito carinho pelos seus filhos e por todas as suas esposas. Exagero nenhum, Sarai. Além de belíssima e inteligente, é sensata e tem personalidade. Às vezes, é até um pouco temperamental. Mas, Abraão, me afeiçoeia tudo na sua irmã. Tudo. Como pode ver, Abraão, Sarai já faz parte desse palácio. Soberano. Sacerdote, eu agradeço a consideração, mas não sou da nobreza. Não era, Sarai, não era. Sua vida de acampamentos ficou para trás. Faz parte da minha vida agora. Penso mais em você do que nas duas rainhas. O faraão não pode se casar com Sarai. E por que não? Aliás, não entendo como uma mulher tão maravilhosa assim nunca se casou. Deve ser culpa sua, Abraão. Um irmão bravo que espanta os pretendentes. Não posso conceder essa permissão, senhor. Espero sinceramente que entenda. Nós dois sabemos que não há melhor casamento para sua irmã. Tenho certeza que seu pai aprovaria a nossa união. Por favor, faraó, não insista. Já dei a minha resposta. Devo enviar um mensageiro a Arã e pedir autorização do governador Terá? Posso providenciar agora mesmo, soberano? Seria inútil, acredita, hein? Só posso concluir que Sarai já tem um pretendente. É isso. Nesse caso, terei que matá-lo para poder me casar com ela. Não será necessário. Por favor, Abraão. Viu só? Ela quer se tornar minha esposa. Eu quero apenas evitar um conflito desnecessário, senhor. Além de tudo, é virtuosa. Sabe que não vou poupar a vida de quem atrapalhar nossa união. Entendo você, Abraão. Observa a dedicação e apego que tem pela sua irmã. Há dois anos vem diariamente saber se ela está bem. É muito protetor. Este não é o mundo dela. Sua família está lá fora. Bem lembrado. Faço questão que todos estejam presentes no banquete. Assim vou poder anunciar Sarai como minha esposa diante dos seus familiares. E não é só isso. Faço questão que todos venham fazer moradia permanente no Egito. E quando será isso, soberano? Amanhã mesmo. Quando o Há estiver no ponto mais alto do céu. Servos, levem Sarai ao Harém. Deve ter todas as honras de uma verdadeira rainha para ficar ainda mais deslumbrante e receber seus parentes. Pode ir, Abraão. Esteja aqui amanhã com sua família. Amém. Amém. Amém.